Venho à tribuna nesta segunda-feira para dizer que no próximo dia 8 de novembro será eleita a nova diretoria executiva do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA. Exatamente no momento em que muito se fala na necessidade de investimentos que confirmem a elevação do país ao patamar da sexta economia mundial. Nesse contexto, eventos como a Copa do Mundo, em 2014, as Olimpíadas, em 2016, mostram-se ainda mais significantes e daí a urgência de estarmos preparados para promovê-los. É fundamental manter a consciência de que tais investimentos só terão resultado positivo se continuarmos com um planejamento meticuloso para a execução e fiscalização de todas as grandes obras envolvidas. E, para tanto, é importante garantir a participação efetiva de profissionais responsáveis que justamente assegurem o bom uso, a boa aplicação e o correto andamento dos empreendimentos que o Brasil tanto demanda. Nesse caso, crescem em importância profissionais como engenheiros, arquitetos e agrônomos. São eles que participam efetivamente do projeto, projetando e coordenando, controlando esses empreendimentos imprescindíveis para o futuro do país. É essa mão de obra específica e qualificada que tem e deve ser bem aproveitada por todos os gestores públicos como forma de colaboração ao crescimento socioeconômico brasileiro. Hoje, verificamos uma demanda imensa da construção civil nacional para setores como habitação, para os setores como logística e nos modais de transporte, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Para aproveitarmos esse momento de forma efetiva e promodial, o aprimoramento da gestão pública nacional como ampliação e requalificação dos quadros técnicos nos órgãos públicos de planejamento e controle. Tenho a convicção de que quadros recompostos tornarão mais acessível a efetivação de políticas públicas, com expectativa de investimento em áreas estruturantes que promova o desenvolvimento que as diferentes regiões do país tanto precisam, que demandam o conhecimento técnico dos profissionais das áreas...